O barulho do trânsito pesado da Avenida Araguaia no meio da tarde facilmente passa dos 80 decibéis. Se alguém buzina, vai a 94. Isso é um pico, não é um ruído constante. E é momentâneo também, a não ser para quem é motorista e trabalha nesse trânsito. Mas existem ambientes de trabalho ainda mais barulhentos. Esses trabalhadores que fazem uso de máquinas e equipamentos, máquinas de corte que produzem corte, então tem contato com outros materiais para poder fazer um corte. Indústrias em geral, trabalhos de construção civil também, em determinadas áreas da construção civil se tem essa exposição também. E agora, esse trabalhador durante uma janela de trabalho, ele chega em casa e vai se deparar com esse tipo de ruído também. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que sobe dos atuais 50 decibéis, o volume máximo permitido durante a noite para 75 decibéis. A mudança deve favorecer principalmente donos de bares e casas de shows. Eu acho que tem ambientes que podem ser altos, como boate, etc., que o ambiente já é fechado, que a pessoa suporta aquilo. Quem vai é porque gosta daquele barulho, né? Eu, por exemplo, já não gosto. Então você vai para um bar, eu quero bater um papo com a pessoa, com o amigo, a família está ali conversando e com o barulho demais você não faz nada. Você não tendo uma boa noite de sono, você acorda irritado, já estressado, né? Então com essa medida que o pessoal tomou aí agora, acho que não vai ser muito legal, né? O autor do projeto, o vereador Zander Fábio, diz que é uma adequação à nova realidade da cidade. A Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, que fiscaliza e multa quem comete excessos, discorda do aumento, porque os novos padrões estabelecidos estão acima do que preconiza a Organização Mundial da Saúde para o sossego público.